Diga mamis que eles que começaram Eu boto a cara, mano Brota, pô Brota, pô Brota, moleque Quer tancar um setão? Cara, eu acho que isso aqui já dança Eu ia falar assim, era dano suficiente Pra dar um pouquinhozinho com ele, mas irritou 101, vocês viram que irritou? 101, mano? Posso tomar um gank aqui, mas eu acho que Realisticamente eu não morro não, vou dar um danineiro aqui Blau, blau, blau Blau, blau É isso, ele acabou as posições A Wave tá dando bounce back, se ele ficar Muito close aqui, eu ligo o Ghost Ele vai ter que flechar, o flechar atrás ele morre A Wave vai dar B, né? Vou pegar essa catapa aqui, pô, na real Você pega essa carta aí, chefe Vai dar vontade de te enfiar a porrada, né, amigão? Tá de sacanagem Ó, chegou muito perto Tomou, tomou Deixa ele dar dano Tá Gol por gol, dei um daninho a mais Tô vendo o Kha'Zix Tem o Nautilus subindo Tem o Nautilus subindo Tem o Nautilus subindo, cara Olha só, eu matei o cara duas vezes Toma Toma Rala, amigão Ralo Pega aqui o X, ó Ah, é nossa? Todo mundo acertando tudo é f***, cara Fazer que você pode estar querendo me engancar Vou dar um daninho Dá um daninho Pô, achei que tinha dado B, mano Ih, cara Eu vou... Eu gasto uma coisa aqui? Eu vou tentar Bom, tamo vivo F sem gol Ih, não pegou a barricada Tá sem mana Vai tomar gank Eu não paro, não Você para? Você para? É isso Ah, tá bom que eu paro Clayson Brota É, brota Brota, brota Isso, isso, brota Isso, isso, brota Os caras ficam loucos Quando você faz abdominal na frente deles Ih, vai ultar Você vai ultar Tu vai ultar E vai ultar Vai ultar Camion Eu não vou gastar nada Para te matar, mano Rapo reto Eu só consegui parar ele Mesmo tendo ninja tap Porque a gente tem full tenacidade na runa, cara 43% Só na runa Muito brilho Vai, eu só vou Ai, cara Que rapaz não tem dash, mano Ah Que isso Meu irmão Você tá louco Você tá louco Relaxa, vene Relaxa, relaxa Relaxa Que eu tô na mente dessa vene Vai estinar não, venezinha Vai estinar não Vai precisar de alguns segundinhos A caixa já mata Ah, não Tô show Ai, não tem dash Eu morria Mas era triple O x-a ia brotar Ainda bem que o TF tá fraco Ainda bem que ele pegou aqui O pão Massar a cara dele Ele vale dinheiro Oi Como é que você tá? O cara gastou o Flash e Ghost Eu vou só botar a cara Pra ver ele não poder farmar livremente Assim não, mano Esse cara tá louco, mano Eu não tô nem aí de tancar, ó Bum Toma Ó a vida do Kazit Vou pegar o Ghost aqui, cara Eu vou ver o que eu faço Não, vou te focar a torre antes O cara pode me focar Alguém vai stunar ali Com a passiva do Brown Não, vou só jogar o Nautil na vene Peguei o Slow Play, play Vou dar o bagulho Deixei muito tarde? Deixei muito tarde, cara O W muito cedo Pô, esse dragão não pode ser deles, não X-Auzão X-Auzão X-Ao Que cara bom Eu vou aqui Eu vou jogar o Nautil no No maluco Ih, qual é o Rondil? Eu tô sem ult Ah, o cara flechou errado Ali aceitou, GG É isso, chefe Vem cá Ota Banderote Olha o canal das portas Ih, qual é, meu irmão? Vai pra lá no ranking da paz aí, então Blade, Blade Cara, não tem dash, chate Não tem dash Eu vou deixar ele sair do range Ah Deu mudando, deu mudando Didi Se não tivesse nada tentando me matar Aí sim eu acharia estranho Tinha que ter pego o W, mano Tinha que ter pego o W Trolei Ih, hui Nida Vem pra porrada Nossa, pegou nos dois Calma, 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 Sarazinha Na morte, nós temos a mesma É bot dif, rapaziada Simples assim Mano, eu tô fazendo 2x1, velho Penhaco poderoso, velho O cara tá conseguindo jogar, mano Toma Ai, errei Toma Toma Sua equipe destruiu uma torre O inimigo foi Se eu der esse ignite antes Dali é melhor Ih, amigão Ih, amigão É super dif, mano Mano, eu tô solando os caras, velho Eu sou uma cena super E eu vou pra cima da D-Cab Os caras como se fosse nada Sua equipe destruiu uma torre Tá mortão, amigão Curei a Nida Ganhei minha assistência Vou curar o Renec Vou curar alguém Please Yes Caio de cão aqui, mano Mas caio de cão, cara doido Morreu no ignitezão Ih, morreu pro pai Enfurecido Uh, esse shield, hein Olha a dele Ih, olha lá Mas tem que manter firme, mano 6-0-5, mano Que isso, cara Tão amassando Aí eu trodei Pular, amigão Show de boada Ó, Renec, ó, Renec Vou com o Renatão Mano, tô salando as menores aqui, velho A cena é muito poderosa Toma Toma Morreu Pô, mas aí o cara vem invisível Como é que é? O inimigo foi eliminado Assistência O inimigo foi eliminado Na lua O invocador saiu do jogo GG Tchau 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 Tchau